E mais um airdrop aí surgindo na área das criptomoedas, mais um token, mais um projeto que tá com airdrop e distribuindo algumas moedas aí automaticamente Elas ficam na plataforma e posteriormente, segundo eles, vão autorizar o saque Se a gente vai conseguir pagar, a gente só vai saber mais na frente, mas por enquanto eu já vou garantir as minhas, não precisa pagar nada Só vai fazer umas tarefinhas lá e ficar aguardando aí a distribuição ou não dos tokens Aguarda aí que eu já volto com esse projeto aí da Blaster pra você ganhar algumas moedas aí gratuitamente E estamos de volta aqui no canal, sou o Harismar Bezerra, trazendo novidades aí com relação a airdrop Esse mundo de criptomoedas que estão voltando, muitos airdrops aí, esse ano que vai ser um ano que promete Ano de halving, ano de bull market, ano que provavelmente quem tá insistindo, quem tá perseverando Acho que vai se dar muito bem esse ano e hoje trazendo mais um airdrop Olha só, é um tipo de airdrop que a gente não sabe se paga Airdrop eu sempre falo o quê? Não sei se paga, não sei se não paga, não sei quanto vem, quantos reais, quantos dólares a gente vai ganhar Importante a gente tá fazendo, porque de 100 airdrop que a gente faz, provavelmente em 5 só vão pagar Mas se for de graça, eu tô dentro, eu tô fazendo aí agora se for paga, que eu vou pensar bem antes Porque qual é o risco de perder o dinheiro investido, né? Mas nós temos hoje esse token aí, Blaster, com um airdrop que a gente na hora já ganha as moedas E a plataforma é essa aqui da Blaster, eles falam aqui que nós vamos ganhar aqui 300 tokens 300 por quê? Porque eu entrei com o código de referência de uma pessoa que me indicou E aí a gente já ainda ganhou 300 tokens Eu vou deixar o link aí pra você entrar também, vai ser pelo meu código de referência, tá bom? Se você não quiser entrar com o código de referência, você pode procurar aí pelo YouTube Que tem outros vídeos desse projeto aí, você pode entrar com alguma outra pessoa Pra pegar outro código de referência, tá bom? Vou deixar o do canal aí, e aí você decide se quer usar ou não Mas a gente já ganha aqui 300 tokens O interessante é que não dá pra gente acabar a carteira ainda Que eles disseram que futuramente isso vai ser possível E aquela coisa que eu sempre falo, olha, não sei se isso vai acontecer Pode acontecer e pode não acontecer, né? Da dúvida eu faço o ZerDrop aqui e fico aguardando ver se vai valer a pena ou não Então vamos lá Tenho aqui então o token Blaster, a plataforma e eu preciso de algumas tarefinhas aqui Primeira coisa que a gente vai precisar é criar uma carteira nova Porque a gente vai precisar conectar a nossa carteira, tá? Então nunca conecte na sua carteira principal Eu vou vir aqui na minha MetaMask Vou estar criando uma nova carteira E ó, atuar, não, deixa eu ver Criar uma nova carteira aqui, aqui em contas Bem aqui em contas Adicionar uma nova carteira Vou colocar uma nova conta E vou colocar aqui Blaster Blaster, que é a conta que eu vou usar com esse projeto Então eu vou deixar Blaster, eu vou conectar essa carteira com esse projeto Vou colocar criar Pronto, tá aqui Blaster, minha conta Blaster, uma carteira novinha Ela vai ficar aí e agora a gente vai fazer o nosso AirDrop Primeira coisa, vamos ter que seguir eles no Twitter Então vamos clicar aqui em follow no Twitter Vai ver então que eu autorizar o meu Twitter Vou autorizar aqui o uso do Twitter aqui na plataforma Vamos clicar aqui então para ele autorizar Para a gente prosseguir então com o nosso AirDrop Depois de autorizado Ele vai então verificar aqui o meu Twitter Se eu realmente autorizei Vou colocar não sou um robô Continuar aqui então com o nosso processo E pronto E aí ele já marcou aqui como ok Seguir BlasterSwap no Twitter Quando eu autorizei eu já estou seguindo Agora ele pede para se juntar no Discord Vamos clicar aqui para se juntar no Discord Esperar então ele abrir aqui Para a gente então seguir para o Discord E fazer esse registro lá no Discord Que a gente está seguindo eles também no Discord Abriu aqui então O Discord eu tenho que autorizar também Igual o Twitter Vou autorizar também para se registrar no Discord aqui no AirDrop Vamos aguardar aqui Provavelmente vai pedir mais um captcha ok Mais um captcha aqui Mais um não sou robô Clicar para confirmar e pronto Então também o Discord está ok Então seguir no Twitter Seguir no Discord Agora ele pede para conectar a carteira Por isso que a importância de ter uma carteirinha separada Use uma carteirinha separada Que depois de algum problema Então essa carteira a gente manda embora Aí tem várias opções Eu posso conectar com a Talisman Com a Fenton Com a Rabi Coinbase OKX e Metamask Vou usar a Metamask Na continha aqui da Blaster Que eu abri Na nova carteira aqui Da Blaster Carteira da Blaster Vou dar um seguinte aqui Vou conectar Agora ele deve pedir mais alguma confirmação aqui Vamos ver o que ele pede Assim Assinar Então vou assinar aqui E pronto ó Congratulations Check your pre-token AirDrop Então é um pre-token ainda Por isso que fica aqui na plataforma Vou dar um ok ó Ele já veio para cá E ó Ganhei automaticamente aqui 300 tokens Então é o pre-token Que é o pré-lançamento né Aqui do projeto Provavelmente quando for lançado A gente vai então Conseguir sacar esses tokens aqui Eu espero E negociar de alguma forma Né Então já tá aqui E pronto Agora é só a gente deixar aqui Aguardar E se você quiser ganhar mais tokens Mais tokens É só indicar pessoas Tá bom Então você pode estar indicando pessoas Para estar ganhando Mais tokens aqui No projeto Se você não indicar Também você ganha Porque com esses 300 Seria um problema E aqui ele fala ó Para eu Dar um up aqui né De ganhar mais 50% Aqui do AirDrop Eu vou postar no meu Twitter Aqui a notícia Sobre o AirDrop Vou colocar aqui Postar no Twitter Então ficar habilitado aí Para mais 50% Segundo eles Confirmar aqui Post Pronto Pronto Confirmou aqui Meu post foi enviado E vamos voltar para cá Ele fala que não é automático Ele diz que vai Ser feito Né E depois No momento oportuno aí Vai ser feito uma foto lá Do Twitter Eles vão fazer então Um snapshot lá do Twitter E aí quem estiver seguindo Ele Quem estiver com esse post aqui Ele já Adiciona aqui O meu 50% Vou aguardar então aqui Por enquanto Tô com 300 aí Se você se interessou E quiser fazer Olha vale a pena Vale a pena Porque é de graça E aí se depois Se não pagar Tranquilo Passou A gente tá atrás de outro Se pagar Beleza Não tem nenhum problema E a gente Já louca um pouquinho Corre aí Esse tem link de referência Vou deixar o link aí Do canal Pra você tá fazendo E é isso Mais um airdrop aí Pra gente tá fazendo Tá ganhando as moedas Ganhar a gente ganha E agora a gente Vamos torcer Cruzar os dedos aqui Fazer figa Pra que dê certo E a gente consiga Negociar esses tokens depois Tá então Se você achou interessante Deixe seu like aí Pra gente Vai lá Faz o airdrop também Quero deixar bem claro Que o link que eu vou deixar aí É link com referência Tá O canal a gente vai ganhar Mais tokens Se você fizer pelo link Se você não quiser fazer Pelo link Não tem problema nenhum Tá Você pode fazer Inclusive Sem o Pega só o site mesmo aqui Sem o nosso link Aí tá bom E tá fazendo o airdrop Vai lá Faz Vale a pena fazer Vamos aguardar aí Pra ver se paga Ou não paga aí Esse airdrop Deixe seu like aí Pra gente Deixe seu comentário também Aproveita Se inscreve no canal E vai também Se você quiser Dar uma olhadinha No nosso telegram Também lá Tem alguns projetos Que são bem legais Todos os dias São colocados lá Pelos nossos inscritos Aí do nosso canal Dá uma olhadinha lá Ver se você gosta E fica com a gente Se não Dá uma olhadinha E aí Se você não gostar Você pode sair Tá bom Muito obrigado Um abraço E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau